Ah, meu coração, né? Vai ser rebelde para sempre. Olá, internet! Sério? Que demais estar com você no meu canal? Demais. Depois de quantos anos? Quase 10. Da nossa primeira entrevista. Sério? Quase 10. Que, não? Foi em 2010. Que isso? Não, calma. Quase 10 não. A primeira entrevista na minha vida foi com Foquinha. Ai, que demais. A primeira de todas em 2010, né? Novembro. É, foi por aí. Quando você saiu de Ídolos, eu estava na Capricha. Seu pai foi na redação, me procurou, entregou o CD seu. O meu pai sempre foi um dos maiores incentivadores da minha carreira, né? E muito antes de eu pensar em ser artista, viver disso, ele já acreditava. E na época do Ídolos, que eu comecei a cantar lá, em dada etapa lá, quando já tinham uns 10 integrantes, ele começou a tentar correr por fora e me divulgar para as pessoas. E ele foi até a Capricho, que era onde você trabalhava. Eu vou com o CDzinho lá, com umas músicas que a gente tinha gravado em Vitória, e divulgou. E deu certo. Deu muito certo. Eu falei, cara, esse menino vai brilhar, vai bombar. E aí dei nota. Com um pai desse, né? É, não, eu dei nota. Assim, presta atenção. Foi. Muito fofo. Foi uma entrevista muito fofa. Você me vê muito direitinho. E aí depois, eu sempre te entrevistei, todo o trajeto. Claro. Até agora você está aí na melhor fase, né? Acabou a novela agora. Eu acho que sempre na melhor fase. A gente está sempre na nossa melhor fase, né? É a fase que a gente tem todo o resto como bagagem, né? E acabou o Segundo Sol agora, que foi incrível. Acabou. Foi, sei lá, um trabalho muito prazeroso, assim. Bom, você vai estrear agora em Rasga Coração. Uhum. E aí, que temos aqui, né? Tcharam. E você está gravando um outro filme que chama... 4x4. 4x4. E por isso que você está com esse visual. Eu estou pensando. Não foi pra mudar. Eu achei que era tipo, ah, quero mudar agora. Acabou a novela. Não, não, não. Quando acabou a novela, eu não fiz nada. Eu continuei igual. E aí, vim pra cá, pra São Paulo, pra fazer a caracterização do filme. E aí, fiquei assim. E Rasga Coração, o que eu fiquei mais chocada, que é uma adaptação de uma peça de 74. É. E é muito atual. Incrível, né? Entendeu? Mas foi o que o Jorge falou. O Jorge falou. Agora, no debate no cinema ali. Ele falou que o filme hoje é mais atual do que seria há 10 anos atrás, por exemplo. Então, é mais atual do que nunca. A gente mesmo ficava muito surpreso. E hoje é mais atual do que quando a gente filmou. Que foi ano passado, né? Que foi ano passado, em outubro do ano passado. Assistindo hoje, a gente leva cada tapa. Lendo o roteiro, a gente já levava vários tábuas. Falava, caramba, não é possível. Esse cara estava perdendo o futuro. Você não é o novo. Você também não é o novo. Você não é o novo. Ei. E você interpreta o filho, né? Meio rebelde ali, que tá meio puto com o pai. Ele se veste de uma maneira diferente. Ele usa a saia, ele pinta a unha, usa a maquiagem. E ele é proibido de entrar no colégio, que é um ambiente em que ele é o melhor aluno do colégio. Ele é um cara muito estudioso. Então, isso dá um desespero nele, dele não ter pra onde, a quem recorrer. E mesmo o pai, que é o cara que sempre apoiou e que ensinou boa parte dessas coisas a ele, não o apoia completamente. Então, isso vai causando raiva, eu acho. Como é viver um rebelde pela segunda vez? Eu queria muito fazer essa piada. Ah, meu coração vai ser rebelde para sempre. Então, é só uma continuidade. Eu amo, sério. Também fala sobre a questão de paz dividida e tal. Você acha, a gente falou muito sobre isso durante as eleições e tudo. Você acha que o artista tem que se posicionar politicamente? Não acho que tem, não. Acho que se quiser, se posiciona. Se não quiser, não se posiciona. Você se posicionou, né? Me posicionei algumas vezes. Para você é importante? Foi. Foi importante. Naquele momento em que eu me posicionei, com certeza. Por quê? Ah, porque eu senti vontade, além de tudo, assim. Me posicionar para os meus, para quem está ali comigo. Sim, boa. Então, eu quero fazer uma brincadeira agora com você, que é um desafio de unindo o país. Vamos unir o país. Vamos unir o país. Perguntas muito importantes para a humanidade, para o nosso país. Você tem que escolher uma. Tá. E aí, vai ser a sua decisão, entendeu? Pão com mortadela ou coxinha? Cara, nesse caso, coxinha com catupiry. Ivete ou Claudinha? Ah, a Ivetão, minha vida inteira, né? Minha vida inteira é dela. Ídolos ou The Voice? Ídolos. Ídolos, né, pô? Amor de Deus. A história, né? Rock ou sertanejo? Cara, depende muito do rock. Porque rock e sertanejo são duas coisas muito abrangentes, sabe? Eu gosto de algum sertanejo mais do que de alguns rocks. Mas tem que escolher um. É a decisão aí. Rock com o tempo de voo. Pô, né? Tá. Qual que é o seu sertanejo preferido? Porque eu não te imagino ouvindo sertanejo. Ah, as meninas todas eu gosto. Marília Mendonça, Maiara Maraísa, Sim, eu gosto. Imagina achar aqui, ó, uma sofrência, não imagina. Tinha umas do Vitor e Léo Lindas também, que eu ouvia quando eu era mais novo. Séries ou filmes? Se você puder só assistir uma coisa pro resto da vida. Filps. Filps. Cardi B ou Nicki Minaj? Quem é Cardi B? Não, não sabe. É que é uma treta das duas. É quem foi mais babaca. Ah, não sei dizer agora. É uma questão... Ah, cara. Depois você tem que inventar essa coisa. É, eu vou ver a treta e... Tá, Justin Bieber ou Shawn Mendes? Bieber, Justin Bieber. Bieber? Eu gosto dele. É. Pizza com ketchup é com azeite? Muito polêmico. Azeite é ketchup, querido. Em Vitória é assim. É azeite, é ketchup e tem a maionese também. Eu não consigo inventar isso pra mim. Pra mim é pizza, pizza. Olha a lateralidade aqui de maionese ali. Jesus amado. Anaí ou Dulce Maria? Dulce, Dulce. Dulce, Dulção. Conchinha vendo filme ruim ou filme bom sozinho? Conchinha vendo filme ruim. É, né? Áudio no WhatsApp ou falar no telefone? Áudio no WhatsApp. Você é do áudio? Sou. Você manda audião? Mando audião. Mas eu tenho... Claro, tenho meus limites, assim, né? Quando começa a passar de dois minutos eu falo, talvez não ouça. Mas eu tento mandar ali 50 segundos. Mas você ouve quando é audião, você fica puto? Você fala, puta. Fico puto. Fico puto. Fico puto. Finge que concorda com o pai ou DR até ele mudar de opinião? DR até um momento que pode ser difícil e quando começa a virar algo mais sério eu finjo, sabe? Dá uma amenizada. É, finjo docilidade. Tá. Subir hashtag ou ir pra rua protestar? Ah, acho que é uma coisa só, né? Um movimento só. Não, é. Acho que isso do eu. O que você puder. O que você puder. As duas coisas. Tá. Sem família falando de política ou passar o Natal longe? Sem família falando de política. É? Rola assim na sua? Ah, cara. Melhor do que passar longe, né? Eu acho. Mas rola umas tretas nessa família? Porque rola de política? Tretinhas, tretinhas. Tatuagem com nome de namorada ou tatuagem do seu rosto? Opa. É. O meu próprio rosto? É. Em mim? Em você. Não. Ou o nome da namorada. Sério? Mas aí acaba, e aí? Pô, mas aí você transforma num tribal, puxa um L e já vira um contorno maoli. Um grande coração pintado. É. Já vira ali a cara do Neymar, sei lá. Melhor do que uma tatuagem com a própria cara. Tipo, cara do Jack Yes, né? Ele tatuava as coisas. Beleza, é foda. Ter o WhatsApp vazado ou nunca mais poder usar o WhatsApp? Nunca mais poder usar o WhatsApp. Melhor do que vazar, né? Imagina a treta. Upa. Umas nudes? Ah, nude não tem. Não tem? Não. Não tem? Não. Entendi. Vilão ou mocinha em todas as novelas? Pro resto da vida. Se eu puder escolher, vilão. Vilão. Porque mocinho é mais difícil. Tá. Ser pra sempre o Ícaro de Segundo Sol ou o Tomás de Rebelde? Pra sempre? É, fazer pra sempre. Ah, o Ícaro. Ah, é mais engraçado, mais divertido. Mais parecido com você? Não, não tão parecido. Mas, não sei, eu gosto muito, gostei muito desse personagem. Escutar a mesma música pra sempre ou não escutar nenhuma música? Pô, é a mesma pra sempre. Porque aí aprende maneiras diferentes de escutar. Uma agora, na lata. Rapaz, pra sempre tem que ser... Eu acho que eu ouviria alguma do Mano Tchau, assim, que já é meio pra sempre a música dele, né? Clandestino. Só poder se relacionar com ex-BBBs pelo resto da vida ou ser um ex-BBB? Caraca, gente. Eu sou ex-ídolo, é... É, reality show lido, né? É, tá ali. Ser um ex-BBB. Você vai me relacionar com quem quiser. Você vai participar de um reality assim? Não. Não, né? Com disposição. Ah, cara, não... Minha mãe nem deixa. Ah, eu adoro sua mãe. É. Eu adoro ela. Eu adoro ela. Agora as últimas, capoeira ou boxe? Boxe, capoeira. Você tá muito em casa, né? Não, eu tô mais no boxe, aqui em São Paulo. Mas é pra... Não, porque cara, eu queria aprender mesmo. Eu comecei a gostar e queria aprender com o professor de boxe raiz, assim, aprender tudo do zero. E aí comecei a fazer. E capoeira eu comecei a fazer pro ícara, né? Pro personagem. Sim. Acabei gostando, aí comecei a fazer um pouco com mais ferradura em Botafogo. E mais imobília, um abraço. Legal. E agora a última, ficar com esse visual. Cabelo enraspado, bigodinho pra sempre. Ou aquele cabelão e barbão que você tinha. E mais magrinho também, né? Agora você tá mais bombado. Qual o visual, assim? Cara, eu... Pra sempre? É. Isso aí divide o país, assim, pelo menos. Então, divide porque eu... Tem duas coisas. Eu gosto de ficar com o cabelo comprido, mas no calor eu me desespero. Então, pra sempre com o cabelo comprido, não sei se eu ia conseguir, não. Mas eu enjoo rápido também de raspado. Mas tem que escolher um. Acho que quando acabar... É. Tem que escolher um. Ia ficar pra sempre de raspado. Assim. Não, é. Não assim de bigodinho. Não, mas tô falando como. Ah, como? Cabelo, raspado, bigodinho, bombadinho. Bombadinho? Tá bombadinho, né? Não tá bombadinho, não. Tá bombadinho. Tá não. Postou foto sem camisa, de regatinha, dá pra ver. Impressão. É luz. É foto, né? É luz, que eu não malho, né? Dá uma detalhada aqui no braço. Não, é luz. Posiciona aqui, certo. Já dá aquela inclinada pra... Aquela... Tá quebra, assim. Travadinha, assim. Ou cabeludo, barbão e magrinho. Cabeludo, barbão e magrinho, eu acho. Pra sempre. É. Acho que o país não vai gostar. É. Acho que o país tá votando nesse chai. É? É. Tá bom. É o mesmo chai. Adorei. É isso. Obrigada. Obrigada a você. Sempre acompanhando você, torcendo pro seu sucesso. Meu poço. Desde sempre. É nóis. Tamo junto. Valeu, galera. Aí fala tchau internet também, não? Pode ser, você pode... Adeus internet, vamos? Adeus internet? Um, dois, três... Adeus internet! Ai, que triste. É uma coisa muito mais triste, né? É. Melancólica.